Em primeiro lugar, você tem um país, de certa maneira, mais próximo dos nossos países de hoje, longe de ser democrático, mas não é um absolutismo. Agora, nós temos uma simpatia normal democrática para sociedades não absolutistas, mas para manter viva entre potências que são todas absolutistas, não ser absolutista pode ser uma desvantagem. A Holanda, então, como resultado do fracasso dos ducas de Borgonha na Idade Média de estabelecer uma nova monarquia na Holanda e na Bélgica junta, mantém uma fragmentação interna. Então, você tem a capitola e você tem os estados gerais, e aqui a camada mais importante são os grandes comerciantes patricianos chamados regentes. Eles são basicamente pacifistas, eles não gostam de guerra, eles não são pacifistas porque eles não gostam de morar na guerra, mas porque a guerra é ruim para o comércio. Só se você, por acaso, também transporta mosquetes, mas, ok, isto é uma excepção. Mas, por outro lado, você tem os líderes da luta contra os espanhóis, e para lutar contra os espanhóis, ainda você precisa fazer batalha em certos momentos. Então, estas são as Casas de Orange. Orange são, hoje, reis, mas, na época, não houve reis na Holanda. Uma república, o líder mais prestigioso, poderoso, poderia sonhar uma vez ser rei absoluto, é o estatutor da Casas de Orange, mas ele não é. Mas ele tem o apoio de vários outros grupos menos ricos. Então, tem uma luta de classes bem forte na Holanda. E, cada vez que tem um problema da política externa, uma ameaça à independência da Holanda, então, os oranges se tornam mais fortes, até derrotar os patricianos. Em segundo lugar, eu já mencionei que você tem na Holanda, nesta época, um liberalismo em termos de direitos humanos, que não se chama direitos humanos na época, mas que é muito mais avançado do que em qualquer outro lugar da Europa. E isto tem como consequência que você pode, por exemplo, que judeus podem livremente se estabelecer na Holanda, ter liberdade de religião para judeus, para católicos, para todos os grupos, dentro de certos limites, não vamos idealizar, mas melhor do que em qualquer outro estado da Europa da época. Mas não só isto, e, por exemplo, você tem um filósofo como Spinoza, que escreveu na época na Holanda, você tem desenvolvimento de geografia, de ciências, de astronomia, de microscopos e de várias outras invenções, mas também muitos intelectuais que em outros países da Europa são perseguidos por suas ideias, entram na Holanda e ali se estabelecem, pois eles têm ali liberdade para trabalhar. Um caso bem conhecido é Descartes. Descartes, ou Cartesio, é o fundador do método científico que nós usamos até hoje. Mas, na França, ele foi perseguido, foi considerado herético o que ele escreveu, então ele se refugiu na Holanda e ali publicou seus livros. Então, você tem um florescimento cultural durante esta época, mas, como eu disse, isto não vai permanecer para sempre. Então, até a época da guerra contra a Espanha, você tem a divisão que se torna permanente entre as zonas reconquistadas pelos espanhóis, recatolizadas, enquanto na Holanda os calvinistas mais radicais se tornam hegemônicos, então o sisma se torna permanente até hoje. E depois, então, você tem, na época, esta geração entre a paz de Westfalia, que também termina com o reconhecimento internacional da independência da Holanda, entre a paz de Westfalia em 1948 e, no começo dos anos 1970, você tem a janela da oportunidade quando a república holandesa é mais forte. Só que, eventualmente, a Holanda vai entrar em guerras com, obviamente, bem-sucedida, e, então, vai atrair ciúme e inimizade dos outros mais importantes e mais fortes, Inglaterra à França e, eventualmente, isto vai produzir problemas graves para a Holanda. Por exemplo, a Holanda se torna potência colonial, mas também é a potência que traz os produtos ingleses para toda a Europa. Quais são os produtos ingleses lá em particular? Agora, a Inglaterra também é um país protestante e, até no século XVII, atravessa uma revolução protestante mais radical, mas não tem nada de solidariedade inter-protestante ou algo do tipo, pois o líder revolucionário da Inglaterra, Cromwell, vai estabelecer uma lei chamada Lei da Navegação, que vai obrigar que sejam transportados produtos ingleses para países europeus em navios ingleses. E isto é um golpe contra os holandeses e produzem a chamada Lei da Navegação. Então, isto vai desencadear guerras navais entre holandeses e ingleses. Que, assim, termina ex-equo, mas ex-equo não é suficientemente bom para os holandeses. Pior ainda é o que acontece com a França, que, então, quando chega ao poder de Louis XIV, nos anos 60, na França, ele é extremamente expansionista, bombástico, prepotente, bom, é quase o sinônimo de prepotência, e quem vai ser seu maior inimigo são os holandeses. Então, em 1972, os franceses tentam uma invasão contra a Holanda. Você pode, mais ou menos, imaginar como termina a luta entre o elefante e o camundongo em termos territoriais e militares. Então, a Holanda quase perde a sua independência. No último momento, o povo chama para o descendente de Guilherme, o taciturno, que liderava a luta contra os espanhóis. Também um Guilherme para, assim, confundir vocês quando vocês preparam a prova. Então, este Guilherme, então, é chamado para o poder e ele afasta, eventualmente, o perigo dos franceses. se torna uma figura-chave no xadrez europeu contra os franceses. Vou explicar isto em um momento. Mas, para a Holanda, a própria Holanda, isto é o começo do fim. E, então, também sobre a Holanda, não mais precisamos falar muito no futuro, fora do fato que, então, a oligarquia comercial da Holanda vai, no século XVIII, se transformar em uma oligarquia financeira. Então, a Holanda é a maior concentração de dinheiro da Europa. Você pode, aqui, também ver, num quadro do século XVII ainda, a Bolsa de Valores em Amsterdã, que foi, então, a mais importante na Europa. Todos os reis da Europa que precisam de um empréstimo para, assim, financiar sua guerra contra o rei vizinho, vão para Amsterdã para ali negociar um dinheiro, um empréstimo. Então, em termos financeiros, Amsterdã ainda mantém sua preponderância, sua proeminência até as guerras napoleônicas. Depois, no século XIX, Londres vai ser o centro financeiro do mundo e, após a Primeira Guerra Mundial, Nova Iorque. Mas, no século XVIII, ainda há Amsterdã. Mas a Holanda, eu já disse, é um país com uma base territorial extremamente exigua. também sua população ainda é dupla da população sueca, mas não chega a 2 milhões. Sim, eu lembro a França, 20 milhões. Rússia, provavelmente, ainda mais. E também um país onde, então, o padrão de vida relativo aos outros países vizinhos é melhor. Mas isso também quer dizer que os produtos são mais caros, o que é uma desvantagem no longo prazo no comércio internacional. Bom, você já pode entender como funciona também para a Holanda, então, a lei do avanço freador que eu expliquei a vez passada. Ok. Então, chega da Holanda e vamos agora para a Inglaterra e depois para a França. Na imagem, você pode admirar três cabeças de Carlos I, de Stuart. Não adianta nada, pois ele vai perder as três cabeças quando ele vai ser decapitado. Pois isto é, então, o resultado de uma revolução. Então, temos na Inglaterra, no século XVII, meados do século, uma revolução que antecede a Revolução Francesa por um século e meio. Eu diria que não foi menos importante, pois vai estabelecer também uma transformação progressista da política que, no longo prazo, vai ser extremamente importante para o mundo inteiro. Mas o ponto de partida, então, é que a Inglaterra é uma potência bem secundária, com muita chuva, com pouca população. Então, toda a população da Inglaterra, no século XVII, é algo como 4 milhões. Ok. Lembro novamente, França, 20 milhões. Hoje, a Inglaterra tem algo como a Grã-Bretanha, quero dizer, ou o Reino Unido, tem uma população, eu acho, entre 50 e 60 milhões e a França um pouco menos. A Inglaterra ultrapassou, mas isto é resultado da Revolução Industrial que acontece no final do século XVIII e no século XIX. Então, a Inglaterra tem menos recursos, parece. Mas, como acontece muito na história, se você tem menos recursos, você precisa usar mais sua inteligência para aproveitar e para explorar os recursos que tem. E, de certa forma, isto é algo que acontece na Inglaterra. Então, eles têm agricultura e eles têm ovelhas. Também, aliás, os agricultores e os pastores são os inimigos uns dos outros. Pois, para dar às ovelhas o grama para que elas possam comer, você não pode, no mesmo lugar, também semear sementes de trigo, por exemplo. Então, o que fazem os grandes proprietários? Eles fazem enclosures. Eles fecham seus territórios e dizem, logo isto é para minhas ovelhas. Vocês, agricultores, podem ficar fora. Então, eles perdem muitas de suas terras e muitos vão para as cidades onde eles se tornam artesãos ou pobres. Então, uma situação também de classes bem particulares. Mas, até a Idade Média tem uma potência bem secundária ou terciária. Isto muda, então. Eu lembro, no século XVI, você tem Henrique VIII, que, então, quebra com Roma, estabelece a própria Igreja Anglicana, que, relativamente, vai se tornar uma igreja protestante. A Inglaterra, então, vai para uma direção protestante, mas não é um processo bem fácil. Ele também usa a renda da venda das terras, de mosteiros, etc., de propriedades da Igreja, para financiar a marinha. A marinha vai, depois, se tornar o instrumento fundamental para o poder da Inglaterra geopolítico e de forma mundial. E, então, nós conhecemos a Elisabeth, a rainha Isabel, que, na segunda metade do século XVI, ela é contemporânea de Felipe II da Espanha e também grande inimiga, ela mantém um equilíbrio religioso político que vai na direção de um protestantismo bem moderado, sim. Nada de calvinismo muito severo, mas você tem também muitos calvinistas na Inglaterra. E isto vai produzir problemas. E, também, Elisabeth tem uma política europeia cara, sim, pois ela precisa, também inteligente, eu, em Inglaterra, preciso manter uma situação onde, no continente europeu, nenhuma potência chega a ser proeminente, hegemônica, para ameaçar a minha Inglaterra. Então, é preciso sempre facilitar e subvencionar o inimigo do mais forte, que, no caso, são, então, os protestantes na Europa contra a Espanha. Mas isto custa. Quem vai pagar? Então, ela precisa negociar com os lords e outros elementos da sua população que estão, assim, representados no parlamento. Se desenha o começo de uma tensão entre o rei, ou a rainha, no caso, e o parlamento. Mas, na época de Elisabeth, isto não é insolúvel, se torna, porém, muito mais grave durante os próximos reis, na primeira metade, primeiras décadas do século XVII. Aí, uma nova dinastia chega ao poder, pois a rainha virgem não teve crianças, como você pode entender. Então, chegamos a uma dinastia que, ok, como as coisas são paradoxais, então, ela fizeram decapitar a grande rival Mary Stuart, Maria Stuart, a católica, para piorar as coisas ainda. Mas o filho de Mary Stuart sobreviveu, e quando ela mora em 1603, ele é o próximo para seguir no trono e estabelecer a dinastia dos Stuart. Então, nós podemos seguir a epopeia trágica dos Stuart durante todo o século XVII. E, então, para facilitar para você as coisas, eles já inventaram de antemão que tem um Jaime I seguido de Jaime II, depois você tem um intervalo revolucionário de puritanos, de calvinistas radicais, e depois você tem a restauração, e você tem depois um Jaime, um Carlos II seguido por Jaime II. E, depois, você tem uma segunda revolução que se chama Revolução Gloriosa de 1688. Então, muito fácil para lembrar. Então, o central para entender é sempre a mesma coisa, pois, dos Stuart, nós podemos dizer realmente que eles nunca esqueceram nada e nunca aprenderam nada. Então, eles continuam, um rei após o outro, de fazer os mesmos erros que produzem os mesmos resultados. Então, em geral, em termos mais centrais, eles gostam muito, como cada rei que vale seu peso, então, eles gostariam de tornar a Inglaterra também um país absoluto, absolutista. Sim? Só que, infelizmente, para eles, eles não têm os meios, os recursos para se impor à sua nobreza, ao gentry, pequena nobreza, aos burgueses, os outros são fortes demais. Por que eles são fortes demais? Porque os reis da Inglaterra precisam do apoio e das leis promulgadas pelo Parlamento, onde, então, cediam nesta Assembleia aos representantes dos nobres e dos burgueses, para que eles obtenham dinheiro para fazer suas guerras e, então, e soldados para fazer suas guerras. Então, eles precisam, permanentemente, negociar com o Parlamento. Ok, o que você faz, o Parlamento diz não. O melhor seria, então, simplesmente, de fechar o Parlamento. Então, eles fecham o Parlamento. O problema é que, então, todo o resto da população começa a ser insatisfeita e, eventualmente, faz uma revolução, exatamente o que acontece. Para piorar as coisas, no século XVII, temos na Europa uma nova moda, uma nova moda entre protestantes. Isto é para converter ao catolicismo. Não me pergunto por que seria interessante, mas... Então, também os reis da Inglaterra, provavelmente porque eles pensam, condizem mais para um rei ser católico. Então, também os reis anglicanos dos Stuarts secretamente simpatizam com o catolicismo e tentam, assim, de forma meio subterránea, de introduzir cada vez mais elementos de catolicismo e de simpatias com outros católicos no continente na sua política. Mas, obviamente, os ingleses não são cegos. Os católicos da Inglaterra, e tem muitos, estão muito de acordo. Mas os protestantes, que têm ainda muito mais na Inglaterra, totalmente não estão de acordo. Então, quando os reis se tornam pro-católicos demais e também pro-absolutistas demais, isto provoca uma revolta e acaba com os Stuarts, não com a própria monarquia. Ok. Então, para contextualizar tudo isto, eu digo que, A, a Inglaterra tem uma base de agricultura, mas que está sob pressão pela expansão da produção de lão. e, B, que você tem também muito comércio interno, muito comércio internacional e, com a marinha inglesa, também o começo de conquistas coloniais. Então, também a Inglaterra, como a Holanda, começa a obter colônias e isto, então, vai bombear recursos, renda para os grandes burgueses coloniais, particularmente em Londres. Então, isto relativamente vai diminuir o avanço dos recursos políticos do rei. Ok. Então, eu preciso, assim, deixar de lado os detalhes interessantes. O século XVII é realmente muito turbulento na Inglaterra. Então, o primeiro rei, após Elisabeth Jaime I, já entra várias vezes em conflito com o parlamento, mas ele ainda, de alguma forma, mantém o poder e o equilíbrio. Em seu Tempo Livro, aliás, ele escreve tratado sobre demonologia, pois esta é também a época quando o mundo inteiro, mais inteligente e educado você, mais você acredita em fantasmas, em assombrações, em bruxas, e também a época do ouro, de queima de bruxas na Europa, também na Inglaterra. Então, os demônios também têm sua hierarquia, pois eles são também organizados como um tipo de reino absoluto. Bom, isto não é importante. O segundo rei após ele é o rei Carlos I, que é ainda um pouco mais prepotente do que seu pai. Então, quando ele entra numa guerra contra a Espanha e não obtém o dinheiro suficiente do parlamento, ele simplesmente fecha o parlamento. Então, ele começa a reinar como um rei absoluto, tem inimigos, tem protestos, então ele estabelece um tribunal especial para inimigos, onde as condenações à morte são um pouco aceleradas, o que torna ele ainda menos popular. Então, num certo momento, na Escócia, semi-independente, mas aliado numa união pessoal com a Inglaterra, tem um problema de sucessão e isto, no começo dos anos 40, produz o começo de uma guerra civil na Inglaterra, onde se opõem duas forças. O Carlos I tenta se reempor na Escócia e não deu certo. Então, ao seu lado tem todos aqueles que acreditam que sim, ele é o rei, nós precisamos obedecer, ao final das contas, lei divina, Deus que colocou ele acima de nós e precisamos, depois da morte, ir ao paraíso, então precisamos aqui obedecer. Então, são chamados monarquistas. E, por outro lado, você tem os opositores, que são os escoceses, mas estão também dentro da Inglaterra, muitas pessoas da pequena nobreza e também da burguesia que são calvinistas e eles são protestantes, mas mais radicais. Eles dizem, nós não precisamos de rei, por que precisamos obedecer? Nós somos diretamente responsáveis a Deus e não precisamos de um rei com traços catolizantes, etc. Então, quando ele faz todas estas imposições absolutistas, eventualmente ele provoca uma reação. E, então, os republicanos, que são os protestantes mais radicais, na Inglaterra se chamam os puritanos. Os puritanos são liderados por uma figura carismática e muito inteligente que se chama Oliver Cromwell. E Cromwell vai, então, liderar a revolta contra o rei e isto se torna uma completa guerra civil. Hoje não mais pensamos nisto, mas, na época, centenas de milhares de pessoas perdem a vida. Foi um sangramento para a Inglaterra. Foi muito mais sangrante do que a gente se lembra. E, eventualmente, na batalha de Nesby, que você pode ver ali, eu não sei como eles tiveram fotógrafos na época, mas temos uma imagem, e você pode ver como os roundheads derrotam os cavalheiros. O que isto quer dizer? Elas já têm, na época, nomes, sobrenomes, códigos de nomes para vários partidos políticos ou tendências religiosas. Então, os monarquistas pro-católicos, ou pelo menos para o high anglicanism, que é bastante semelhante ao catolicismo, se chamam os cavalheiros. E os puritanos, muitas vezes republicanos, são chamados de roundheads, as cabeças redondas, porque elas têm esta moda de cortar os cabelos muito cortos. Porque, pelo contrário, todos os grandes aristocratas desenvolvem, na época, a moda das perucas e de cabelos muito longos. Então, eles dizem que isto não agrada a Deus. Então, é mais simples, vai ser melhor. Então, eles são os roundheads, aquelas com cabelos cortos, e você pode ver quantos são redondos as suas cabeças. Aqui, aliás, você tem Cromwell, o líder... Bom, então, entre as tendências antimonárquicas, você tem também muitos grupos que têm tendências já mais além do protestantismo radical, que também pensam no poder do povo e de tendências democratizantes e tal. É toda uma efervescência intelectual na época, com muitas ideias progressistas liberais que depois vão ser mais importantes. Ok. Então, o rei derrotado, depois que o rei faz uma tentativa para recapturar o poder. Então, isto é considerado como traição, eles fazem um processo ao rei, ele é condenado à morte e decapitado. Isto é a primeira vez na Europa que eles inauguram esta moda de decapitar reis, que em próximas revoluções vai ser muito popular. O último rei da França vai também ser decapitado. Na Revolução Russa, eles já modernizam, então, eles não decapitam um rei, mas fuzilam uma família real inteira. Mas, ok, isto é para o próximo semestre. Ok. E aqui você pode ver um charge da época. Sim, eu já falei da imprensa, a população é bem alfabetizada na Inglaterra na época, já pelo menos entre, provavelmente, metade dos homens, uma parcela importante. E, então, você pode ver como se faz a revolução. Pois, então, ele diz, bite him, pepper. Isto é o nome de um cachorro e o outro tem outro cachorro. São, obviamente, os exércitos. E, então, um, to him, poodle. Então, uns são os roundheads e os outros são os cavalheiros. Quer dizer, isto representa a luta por forças organizadas e mobilizadas das duas tendências que se opõem à política inglesa desta época. Então, isto acaba, então, com a execução do rei Carlos I e, então, se estabelece uma república inglesa. E, também, entre 42 e 60, exatamente nesta janela de quando os países, muitos países europeus têm brigas internas importantes na Inglaterra, então, você tem, também, uma situação extremamente instável. O tempo não permite entrar nos detalhes, mas, basicamente, você tem uma luta, agora, entre os protestantes muito rígidos calvinistas liderados por Cromwell, mas Kelly também é um pequeno proprietário. E, por outro lado, grupos ainda mais à esquerda, que gostariam de tornar a Inglaterra numa potência, o que nós, hoje, chamaríamos de uma democracia, e que são grupos mais pobres da população. E, então, entre estes grupos, Cromwell, que tem o controle do exército, vai derrotar os grupos mais progressistas, mas, então, ele perde o apoio de uma parte do próprio parlamento que, antes, com ele, se opusera ao rei. Agora, não mais tem rei. Então, a república vai se transformar numa ditadura calvinista de Cromwell. E, então, agora que ele está no poder, ele vai, também, estabelecer todas as boas regras do calvinismo. Então, a população precisa ir, obrigatoriamente, à igreja, a domingo. Jogar com cartas é proibido. Jogar com... beber vinho ou cerveja é proibido. Adulterio ainda mais proibido. E muitas coisas... Então, no começo, isto é muito popular entre os grupos mais severos da população, mas, eventualmente, a população, em sua generalidade, já chegou com todas estas regras. Então, eventualmente, Cromwell mora uma morte natural. E, então, isto é um sinal para todas, para chamar de volta o filho do rei decapitado. Ele se refugia na França, pois na França você tem um bom absolutismo e, então, ali é mais seguro para reis. Por favor, Stuart, por favor, você pode voltar para nós para ser novo rei da Inglaterra. E volta, então, nós chamamos isto a restauração da monarquia. E este filhinho de Carlos I se chama Carlos II. E Carlos II, então, como eu disse, não aprendeu nada. Então, no começo, ele é extremamente popular. Agora, os bares e boatos podem reabrir. Todos fazem festas e orgias o tempo inteiro, pelo menos, mais ou menos. E tem uma situação bem desenvolvida de alegria e é uma época em que todos são muito satisfeitos. Parece. Parece, pois, após um ano ou dois, também todos se acostumam a isto e já não mais é novo. E, agora, eles começam a prestar atenção que este rei talvez deixe uma certa liberalização na vida social, mas que, politicamente, ele tenta orientar a Inglaterra para se tornar um vassal ou um satélite do rei na corte de quem ele assentava, durante a sua juventude, o rei da França. E, também, ele se torna cada vez mais abertamente a favor do catolicismo. E, então, também, ele já fez decapitar também todos os seus inimigos, que agora são os parlamentares, os velhos companheiros e seguidores de Cromwell, os puritanos. E, então, dentro desta igreja anglicana que ele oficialmente lidera, o rei Carlos II, vamos ver uma dissensão, uma polarização. Por um lado, você tem o high anglicanism, que é basicamente uma forma nacional do catolicismo, sem papa. E, por outro lado, você tem os calvinistas, os puritanos mais radicais, e eles agora são, por sua vez, perseguidos pelo rei da Inglaterra. Então, novamente, começa a coisa a se aquecer na política inglesa. E é nesta época que se desenvolve na Inglaterra a separação entre duas tendências políticas que existem até hoje, e que têm até hoje estes nomes, the Tories and the Whigs. Hoje você tem na Inglaterra dois partidos que sempre disputam o poder entre si, os trabalhistas e os conservadores. E tem um terceiro partido que nunca mais chega bem ao poder, que são os velhos liberais, e que uma vez, hoje são os, como se chama, os democratas sociais ou algo do tipo, socialdemocratas. Mas eles representam o velho partido liberal, que no século XIX foi derrotado pelo movimento trabalhista, e então, desde o fim do século XIX, são os trabalhistas o outro grande partido. E o partido antes grande, os liberais, não é mais importante. Mas, durante o século XVII, XVIII e XIX, os dois grandes partidos são os conservadores e os liberais. Na época, ainda não se chamam estes partidos desta maneira, mas você já tem, na segunda metade do século XVII, os Tories, que é o nome dos conservadores, eles são pro-monarquia, pro uma política externa orientada pela França e aos interesses franceses, a favor do poder do rei, a favor de uma sociedade de classes bem fortemente enquadrada, que são, basicamente, não tão opostas ao absolutismo. E, então, eles são os altos aristocratas. E, por outro lado, você tem representantes do menu peuple, o pequeno povo, a pequena nobreza, uma boa parte da burguesia, os artesãos. E eles são mais liberais, eles querem limitar o poder do rei. Não necessariamente, novamente, uma experiência republicana, pois isto não foi totalmente bem sucedido com Cromwell, mas, pelo menos, um rei bem limitado em seu poder, uma política estrangeira independente, uma política que vai colocar a Inglaterra como grande potência e, em particular, o poder do parlamento. Eles não querem que o rei mande, mas que a representação deles, do povo, pelo menos daqueles do povo que estão representados no parlamento, que eles mandam e que sejam mais importantes do que o rei. E eles se chamam de Whigs. Então, eventualmente, os Tories vão se tornar o Partido Conservador e os Whigs vão se tornar o Partido Liberal. Então, eles vão se opor ao rei Carlos. Mas, depois de Carlos II, temos ainda, agora já estamos em 1985, um novo rei, Jaime. Então, ele é Jaime II. E Jaime II, então, é ainda mais incautuloso do que Carlos II. E ele, então, vai oficialmente fazer batizar sua filha como católica. Agora, isto abre todas as portas do inferno para os anglicanos ingleses e para o lado puritano, em particular, pois isto, então, abre a visão de uma dinastia católica na Inglaterra anglicana. E, então, é neste momento, em 1988, quando os parlamentaristas liberais na Inglaterra vão buscar uma saída sem o rei Jaime II. Então, o que eles fazem? Eles vão se endereçar ao estatutor da Holanda, que é Guilherme III da Orange. Eu te lembro que, em 15 anos, 16 anos antes, Guilherme da Orange chegou ao poder para proteger a Holanda contra uma invasão de Luís XIV da França. Vocês estão comigo? Ok. E, então, ele se perfilou como o líder na Europa daquele que ousa enfrentar este prepotente e expansionista rei da França. Com certeza, ele não vai ser pro-francês. Ele também é um bom protestante. Ele, assim, sai de uma dinastia que liderou a resistência protestante calvinista contra os espanhóis. E, para facilitar as coisas, ele se casou com a irmã do rei, Mary Stuart, uma outra Mary Stuart. Ok. Então, você tem todos os elementos para resolver a situação. Então, eles mandam um e-mail para Guilherme III em Haia e dizem, bom, talvez não fosse um e-mail, talvez fosse uma embaixada. Talvez você possa também se tornar rei da Inglaterra. Nós vamos ajudar, se você, por acaso, tem alguns soldados desempregados que podem ajudar para alcançar nosso rei, pois ele perdeu para nós a legitimidade. E, então, você é também um pouco Stuart, pois você casou com a irmã do rei, então você vai ser um rei legítimo. E, após algum momento de dúvida, então, Guilherme III diz, não sou a pior ideia. Então, ele invade a Inglaterra e, com o apoio dos Whigs, de todas as camadas anti-absolutistas e pro-liberais da Inglaterra, eles caçam os Stuarts da Inglaterra e o último rei dos Stuarts, Jaime II, precisa novamente se refugiar na França, onde seis filhos e netos e bisnetos até meados do século XVIII, periodicamente, tentam invadir a Inglaterra. São as chamadas rebeliões jacobitas, que têm também alguma coisa a ver com a história escocesa, mas eu deixo isto do lado. De qualquer forma, o que é importante para nós é que, então, em 88, a casa absolutizante dos Stuarts é caçada da Inglaterra e se estabelece um rei, então, Guilherme III, que é, no mesmo tempo, estatutor da Holanda e rei da Inglaterra. E, então, ele estabelece uma nova dinastia, mas como dinastia não vai demorar muito tempo, mas esta revolução vai introduzir mudanças políticas importantíssimas na Inglaterra e, então, se chama a Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa